A partir do ano que vem, a Universidade Federal de Sergipe avança no retorno seguro e gradativo das aulas e também das atividades administrativas presenciais. A partir do dia 3 de janeiro, a Universidade Federal de Sergipe passará a adotar o limite de 80% de ocupação para as atividades administrativas. No dia 31 do mesmo mês, as aulas serão retomadas no modelo híbrido e obedecerão o mesmo percentual. A terceira fase é um plano de retomada a partir da avaliação dos pesquisadores do comitê da Covid da Universidade. Ela indica que 80% da parte administrativa retornará a partir de 3 de janeiro. E a partir de 31 de janeiro, 80% também dos alunos passarão a compor a estrutura acadêmica em sala de aula naquilo que os protocolos de biossegurança permitirem. O restaurante universitário também deverá voltar a funcionar. Protocolos sanitários que incluem o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, além de álcool para higienização das mãos e testagens regulares, também serão adotados. As medidas adotadas fazem parte da terceira fase do plano de retomada da Universidade. A última etapa seria a liberação de 100% da ocupação, o que ainda não tem data para acontecer. Será discutido posteriormente pelo comitê responsável. Não se trata de uma retomada de forma atabalhoada. Nós estamos planejando já essa retomada já faz algum tempo. E o comitê da Covid e as comissões que tratam dos protocolos têm trabalhado diuturnamente para que a universidade possa ser exemplo, como tem sido, na gestão, no funcionamento de todas as atividades, sejam elas de pesquisa, de ensino e de extensão, para garantir a segurança de todos. Respeito à vida e, sobretudo, pedir que os alunos que não tenham, ou técnicos, ou docentes que não tenham tomado ainda sua vacina completa, o façam, porque a universidade também vai trabalhar para que isso seja garantido.